Mestim, meu filho O nome do jumento, o povo com o movimento E foi tão lindinho, feitando os coitos, pegou o reto A data que não fez um pau Chegando na capital, os puta frente é legal Os filha apontando o pau, mas o jumento tá no pau A data que não fez um furo, o povo tem quatro Farradura, sua perda, indentadura, e falta de feta, que é lejura Quem está aí, o Rodstar? Pensando, puxa o net na maturna Pra separar a vermelha e ter de frente que o anula Saia voando, parecia o foguete O som não estourando, eu conto a batalha de crepaxime Já levantei o nono, tamo lá gritando E o bumbum tá tudo olhando e ninguém pode me socorrer Puxa a bumbum, a bumbum, a bumbum, tudo ganhando E o povo todo gritando, banhando, cê vai morrer Puxa a bumbum, a bumbum, a bumbum, a bumbum, a bumbum Dentro desse sofrimento, o amor e a desilusão Prometendo é meu lamento, foi embora meu jumento E me deixou com as prestação E hoje eu tô arrependido de ter feito migração Volto pra casa fundida com o rosto daquilo A mais bonita é a cabeção Valeu! Espero que gostem, galera!